Beleza. Chegou hoje a caixa da Omelete Box. Vamos ver como é que é. Vamos abrir ela. Uma Omelete Box. Legal. A caixa é bonita. A caixa é bonita. Obrigado. 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 O pessoal tá fazendo a coleção. Como é minha primeira legacy depois vou fazer a coleção completa. Legal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto